A filha entiana, que tá perto, conta a dúvida que está indo aí. A filha entiana, conta a dúvida que está indo aí. A filha entiana, conta a dúvida que está indo aí. A filha entiana, conta a dúvida que está indo aí. A filha entiana, conta a dúvida que está indo aí. A filha entiana, conta a dúvida que está indo aí. Para o 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 Vamos lá.